Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tem que falar a Melanie e hoje fui convidada pela Versus para poder mostrar a nova temporada 2, capítulo 2 do Fortnite. Então antes de começar o vídeo, não esquece do likezinho e se inscreve aqui embaixo, hein? Então vamos começar com o passo de batalha aqui, que mano, o negócio tá bem doido, mano. O passo de batalha não era assim, não tinha essa cara, inclusive o passo de batalha ele só tinha essa cara, na real. Onde realmente aparecem os níveis, onde você ia desbloqueando os itens conforme você fosse fazendo as missões. E agora tem esse lobby novo que tá sensacional, com certeza. E cara, a grande novidade, que tá todo mundo muito ansioso pra poder ver, é a parte onde o Deadpool aparece. Se não me engano, acho que tava aqui, ó, esse ponto de interrogação, nessa tubo de ventilação. E a gente para assim num banheiro com várias coisas malucas e com certeza tem a cara dele. Tem uma carta pra Epic e também tem esse computadorzinho, onde aparecerão as missões do Deadpool. Aqui aparece alguns objetivos semanais das missões do Deadpool. Já completei as missões, que é de encontrar a carta do Deadpool pra Epic Games, que tava no banheiro, já vou mostrar pra vocês. E também tem a missão de não agradecer o motorista. E agora eu vou mostrar pra vocês essa carta pra Epic Games. Querido Fortnite, criei um novo design pro ônibus de batalha. Apostei com meus amigos, meu braço que sabe desenhar, que vocês colocariam esse design na última temporada do jogo. Favor avisar os designers que tem membros em risco e pra implementarem isso imediatamente. Seu melhor amigo, Wade. Olha, sinceramente, esse ônibus tá igual ao ônibus normal, só tá vermelho, viu? É tipo, melhor isso aí. E voltando aqui pro lobby do passo de batalha, vou mostrar pra agora o passo de batalha. Porque todo mundo quer ver as skins, né? As primeiras duas skins que aparecem é a da Maya e do Agente Embananado. Conforme você for fazendo as missões, a gente vai poder atualizar, vai poder ganhar novos estilos pra essas skins. Especialmente a da Maya, porque a da Maya a gente consegue montar ela, vai montar uns desafios semanais e poderíamos personalizar essa skin. Outra novidade desse passo de batalha são as skins que precisam ser escolhidas. Você precisa obrigatoriamente escolher um lado. Então você pode escolher o lado da sombra ou o lado espectro. E aí que começa a brincadeira, porque todo mundo quer todas as skins e eu não vou poder ter todas as skins. Eu vou ter que escolher entre a sombra e o espectro. Aqui, essa skin do Brutus. Cara, já é difícil, porque as duas skins são muito legais. Eu acho que eu escolheria o caminho da sombra. Aparentemente, temos uns agentes que dizem ser liberados com o tempo e tem história. Então a primeira história que aparece é a do Brutus. E antes do gameplay, queria mostrar pra vocês os itens que voltaram. São todos esses itens aqui. E olha, entre eles, meus favoritos, com certeza, é o Miranha e a Barret. E também tem os itens que vazaram do Fortnite. Eu acho que a principal pode ter sido a Trap. Ninguém gosta de morrer pra Trap, ninguém nem usa a Trap direito. Brincadeira, eu usava sim, mas ela é muito roubada. E que bom que ela foi embora. E a grande novidade do mapa são esses lugares novos. O Tubarão, a Plataforma, a Gruta, o Iate e a Agência. O objetivo hoje é sair vivo de um desses lugares. Eu acho que eu vou até o Iate, porque, mano, barco é uma novidade aqui no Fortnite. Agora tem que chegar até lá. Bom, agora eu vou explicar a nova dinâmica desses lugares novos. Tem uns capangas. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Os capangas, tão bravos. Tem que atacar ele. Ok. Tem um negócio aqui que a gente pode se disfarçar deles. E a gente também pode interrogar. Porque depois que a gente interroga, a gente consegue ver todos os baús do lugar. Interroguei ele. E olha só, tem vários ícones aqui. Mostrando exatamente onde são outros capangas e os baús. Aqui, ó, 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 ó. Olha esse bote ali. Aí, ó. Ah, ah, meu Deus. Eu fui dançar e... Saiu meu disfarce também. Não botei fé. Tá, sem zoeiro. O bagulho é sério. É uma missão secreta. Não é possível. Tem alguém aqui? Tem um cara, tem um cara aqui. Uh, sai daqui. Não. Gente, não é possível. Eu morri pro capanga, nem Fernando. Eu morri pro bote. É, gente. Vai que ela não deu muito certo. Mas agora vai. Agora, famoso, agora vai. Vou cair aqui, ó, na plataforma. Aqui eu sei onde que tá o boss. E detalhe que agora podemos também jogar os itens consumíveis dos amigos. Ou também jogar pra longe dos inimigos, né? O boss geralmente fica aqui, nessa parte. Eu vou tentar cair em algum item. Peraí, esse moço vai já cair no item. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô uma pistola ainda muito ruim na mão. Tô citando os passos. Tô citando os passos. Será que é um cara? Peraí, tem alguém aqui. Boa. Cara, me trouxe uma 12. Ah, 12 é brabo. Ah, 12 é brabo. Vou começar. O objetivo é encontrar o cofre. E me curar também, né? Porque olha a minha vida. E tem que achar o boss. Mano, o boss tá muito forte. O boss tá usando um arco e flecha brabo que voltou pro jogo também. Ou eu posso me esconder? Vai, 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 vai. Aí, pronto. Vamos revistar ele. Aí, revistamos. Agora sim. Tem um player por aqui. Deixa eu só me disfarçar. Quando eu passo pela camisa de segurança. Tem um player, tem um player. Será que ele trouxe pra mim o cartão? Não, não trouxe. Pô, faz favor aí, mano. Traz o cartãozinho pra mim. Tem mais alguém. Tem mais alguém. Eu acho que é player também. Será que ele já tá indo pro cofre? Ok. Achei, achei, achei. O corrimão de novo. O corrimão de novo, mano. Para de dar bala no corrimão. Por que você cair aqui de boa? Não. O cara tá de arco e flecha. Esse bagulho é muito roubado. Ele abriu o cofre. Ele já abriu o cofre. Ele jogou do C4. Meu Deus. O cara é terrorista. Ele se matou! Ele se matou, velho. Ele já abriu o cofre. Tem mais gente aqui. Nossa, nem ferrando tem mais gente aqui. Deixa eu jogar um jutsu aqui das sombras. Vai, trouxão. Vai, galera. Dá um backup aí. Uh! Ferrou, ferrou. Vaza, 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 vaza pela banheira. Meu Deus. Inclusive, isso aí também é muito novo no jogo. Usa essas passagens secretas. Aí, ó. Tá chegando, tá chegando. Vem cá, moço. Para de subir. Eu não tenho material. Tá injusto isso aí, velho. Ah, mano. O negócio tá muito injusto. Cadê ele? Vem cá. Esse moço não tá colaborando aqui. Uh! Ui! Bom, eu não consigo mostrar todas as novidades do jogo. Mas eu vou deixar esse convite pra vocês realmente conhecerem o jogo. E descobrirem isso também. E se antes jogávamos apenas contra os players, agora jogamos contra os players, contra os capangas, contra o boss. E, mano, rola umas missões simultâneas no jogo que não são missões oficiais, mas são missões no mapa. Cara, o jogo tá incrível. Então, joguem, por favor. Vou ficando por aqui. Se você também tá curioso pra acompanhar meu trabalho, eu faço live no Facebook. Te sigam na sexta-feira, então acompanha lá nas minhas redes sociais que estarão aqui embaixo. Me sigam lá. E se você quiser saber mais sobre Fortnite, continua o Versus. Tchauzinho!